Bom dia galera, bom dia, bora lá pra luta nesse frio, lavar roupa, limpar casa, quer dizer, já comecei a lavar roupa e limpar casa, e aqui tá um frio da desgrama, quero pedir pra vocês já desde o início, que vocês curtem, comentem, compartilhem aí o vídeo, deixem bastante like aí pra tá ajudando, tá? E que Deus abençoe a cada um de vocês aí por assistir, tá bom? Beijo! Olha lá galera, ó, essas roupas aqui eu já lavei, um varal, ó. Dois varal, ó, e essas aqui, ó, dois varalzinhos pequenos, tá? Este, o do canto, e também meus amores, ó, do meu cunhado, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite. 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 Boa noite.